Música Falando agora sobre fobia social ou transtorno de ansiedade social. O que caracteriza o transtorno de ansiedade social? É um receio da pessoa de se expor em público. A pessoa tem a impressão de que ela está sendo escrutinizada, que ela está sendo avaliada, que ela está sendo julgada, muitas vezes negativamente, não necessariamente negativamente, mas muitas vezes negativamente, por outras pessoas. E por conta dessa sensação, ela passa a sofrer muito quando ela vai interagir socialmente ou então ela passa até mesmo a evitar e buscar o isolamento por conta desse receio. Existem vários graus de ansiedade social. E tem uma dificuldade muito grande de falar em público. Então, por exemplo, diante de uma reunião muito grande, de um grupo de pessoas, ou mesmo numa festa, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de pedir a palavra e falar alguma coisa. Numa sala de aula, ela vai ter dificuldade de fazer uma pergunta. Nessa mesma sala de aula, ela vai ter dificuldade de fazer um seminário, dar uma aula. No meu caso, por exemplo, vou ter uma dificuldade muito grande de falar aqui para o vídeo, com a sensação de que você é muito mal avaliado e julgado negativamente. Nos casos mais simples, a pessoa tem esse receio de falar em reuniões, mas ela não tem receio, por exemplo, de interagir socialmente em situações menos complicadas. Num tete a tete, com menos pessoas, onde nem todo mundo está olhando para ela, ela pode ter uma dificuldade mínima ou mesmo nenhuma dificuldade. Em casos onde você vai tendo uma gravidade maior, a tendência da pessoa é ela se intimidar cada vez mais, conforme a gravidade for aumentando. Então, eu posso ficar muito tímido. Então, eu vou ter uma dificuldade não só de falar em público, mas eu vou ter uma dificuldade muito grande de interagir com meus colegas e de conversar com as pessoas de modo geral. E vou atender ao isolamento. Em casos extremos, esse tipo de medo de contato social, essa timidez, ela pode englobar todos os aspectos da minha vida. Desde profissionais, no sentido de eu não consigo fazer uma entrevista de emprego, porque durante a entrevista de emprego eu fico extremamente ansioso e acabo não conseguindo. Do ponto de vista familiar, ou seja, eu não consigo conversar com as pessoas da minha família, eu não consigo conversar com meus pais, porque eles são figuras de autoridade muito grande, eu não consigo conversar com outras pessoas da minha família, porque eu tenho sempre a sensação de que eles estão, que eu vou ser criticado, de que eu não vou ser aceito. Isso pode englobar, por exemplo, relações amorosas, porque eu vou ter uma dificuldade muito grande de paquerar, eu vou ter uma dificuldade muito grande de conversar com pessoas que eu me sinta, por acaso, traída. Eu vou ter dificuldade também, por exemplo, de conversar com pessoas que são figuras de autoridade. E em casos mais extremos ainda, eu posso ter dificuldade de comer em público, porque eu tenho a sensação de que eu vou fazer alguma besteira enquanto eu estiver comendo, eu vou engasgar e as pessoas vão olhar para mim. Ou até mesmo de assinar o seu próprio nome, ou de escrever alguma coisa com outras pessoas olhando. é um transtorno mental, é considerado um transtorno mental, ele é bastante comum também e ele é muito pouco diagnosticado, ele é subdiagnosticado. Ele não recebe muitas vezes atenção, não só de médicos não psiquiatras, mas mesmo de médicos psiquiatras, muitas vezes eles tendem a não fazer esse diagnóstico. Ele traz muito prejuízo para a vida da pessoa, é frequentemente associado com depressão, mesmo porque a pessoa que tem transtorno de ansiedade social, ela vai colecionando durante a sua vida situações humilhantes, onde ela deveria ter feito alguma coisa e não conseguiu, e se fez, ficou muito ruim, e aí todo mundo julgou. E fica, às vezes, realmente o contato social da pessoa, justamente por ela ter muito medo de falhar e muito medo de ficar ruim, realmente acaba, às vezes, ficando ruim. Ela tem brancos, ela gagueja, ela tem dificuldade de lidar com o público em reuniões de modo geral. O tratamento também envolve inibidores seletivos de captação de serotonina, tem uma série de outras medicações que também podem ser úteis, mas para médicos não psiquiatras generalistas, o ideal é se até mesmo há inibidores seletivos de captação de serotonina que tenham uma certa ação sobre a fobia social. Dependendo da gravidade, a pessoa melhora muito. Em casos mais graves, você vai ter aí uma dificuldade maior de obter melhora só com medicação, muitas vezes sendo necessária, psicoterapia e muitas vezes, em casos mais sérios, um encaminhamento para um psiquiatra.